Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela do canal Natureza em Cores. Hoje quero agradecer a vocês grandemente por estar inscrito aqui no meu canal. Fizemos 200 inscritos. Muito obrigada, agradeço você de coração. E hoje quero mostrar para vocês o que faço quando estou com problema de estiolamento aqui nas minhas suculentas. Olha aqui, estou com a Graptopetum paraguaiense, essa estou até com dó dela, deve estar sofrendo bastante. E olha só essa outra aqui, a diferença de quando uma planta está bem e de quando ela está sofrendo com estiolamento. E se você já gostou do conteúdo, já vai lá, deixe o seu like, compartilha, se inscreva no canal para não estar perdendo nenhuma notificação dos próximos vídeos. Solta a vinheta! Olha só pessoal, tenho a impressão que essa Graptopetum paraguaiense está sofrendo muito. Comprei ela para fazer esse vídeo para vocês. Estiolamento é o crescimento, normalmente em suculentas, de forma desordenadas. Elas ficam assim, pálidas, distância entre as folhas e alongamento, normalmente no caule. Olha só como que está. E olha só a diferença de uma que já foi adaptada ao sol. O que eu faço quando compro uma suculenta que está dessa forma? Normalmente eu faço assim pessoal, corto, tiro as folhinhas, coloco para estar fazendo mudinhas delas, passo canela ou coloco no substrato completamente seco. Vou fazer da mesma forma aqui, passando canela e olha só. Não vou fazer em todas pessoal, olha só como ficou. Aqui eu colocando ela em um lugar que pegue uma claridade. E normalmente tem que ser 4 horas diárias de sol, para elas ficarem assim. Um aspecto bem bonita, uma planta bem compacta. Olha só que linda que essa Graptopetum está. E quando eu comprei ela, ela estava estiolada. E ela já foi feita a adaptação ao sol e olha só, muito bonita, né pessoal? Eu sou suspeita em falar, mas ela está maravilhosa, olha. Olha só como está compacta, uma coloração maravilhosa, porque o sol faz isso. Essa coloração diferente nas plantas suculentas. Muito linda, né? E olha só pessoal, uma planta, uma vez estiolada, nunca mais ela volta a ficar compacta. Olha só o distanciamento entre as folhas. Eu escolhi deixar dessa forma mesmo, mas aqui, olha a ponta para vocês verem. Como já está bem compacta. Está bem bonita, né pessoal? O único problema é aqui pessoal, mas para mim está bom. Então, decidi deixar essa forma. O importante é aqui, olha. Como está linda, maravilhosa e compacta as pontas delas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que com certeza irei responder. E lembrando que adaptação ao sol é aos poucos. Se você colocar direto ao sol, você vai ter problemas. Vai queimar, vai cozinhar a sua plantinha. E nós temos que cuidar delas com muito carinho. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Não esqueça de estar deixando o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.